oi e aí pessoal beleza sejam bem-vindos aqui é o mark do canal tudo sobre yt tecnologia na youtube tecnologia hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma dica é uma dica bem interessante de como você deixar o seu vídeo em loop né no youtube ou seja como é que você faz com vídeo ele ficar passando direto uma música ela acaba e volta cabe volta ou seja fica ali infinito né como é que a gente faz isso bom vamos lá para o procedimento num vídeo mesmo tá eu vou mostrar aqui no canal respirando conhecimento esse ótimo canal de aprendizado aqui onde você tem vários assuntos né e temas eu vou selecionar um vídeo específico aqui nesse canal tá eu vou escolher um mais curto só para gente usar de exemplo esse aqui ó você sabe que foi o big bang a origem do universo e a origem da vida eu vou selecionar esse vídeo como exemplo então ele vai começar a passar aqui deixa eu baixar aqui um pouco aqui um volume aqui ó beleza o vídeo vai estar passando pode ver que ele tem aqui um minuto e 37 mais ou menos de vídeo quando o vídeo acaba né ele vai acabar e ele não vai continuar você vai ver que eu vou colocar aqui no final acabou apareceu descomendado beleza já começa a aparecer outras recomendações então para ele ficar voltando seria que teria que teria que ir aqui e clicar em reiniciar aí ele começa a passar de novo para você deixar ele passando direto tá que é o tema desse vídeo você vai fazer o seguinte aqui na tela o vídeo tá passando você vai apertar com o botão direito aí do mouse tá aqui é no computador se não for no computador que você tiver é você tem que mudar ali para desktop do youtube tá e nas opções das bolinhas ali do lado também mas é quase igual você vai apertar aqui com o direito e a primeira opção que aparece para nós aqui meus caros olha só se chama loop você vai clicar em cima dessa opção chamada loop deixa eu dar até um like aqui no vídeo vídeo maravilhoso e ó quando você apertar aqui de novo com o direito do mouse você vai ver que tá uma setinha marcando de cada ó tá dizendo que tá ligado o loop quando o vídeo acabar eu vou até pouco mais para o final ó fica vendo vai acabar ele vai começar de novo vou deixar em cima para vocês vir ali embaixo a barrinha acabando ó vai acabar vai acabar vai acabar e começou de novo pronto ele vai ficar nesse loop aqui eterno tá isso aqui pode ser para vários motivos e se você quer ficar ouvindo uma música direto uma narrativa porque você tá estudando enfim só não usem isso meus caros tentando ganhar visualizações se caso for canal de vocês porque não funciona e o youtube reconhece apenas uma visualização tá pelo seu ip então você estaria desperdiçando internet desperdiçando energia elétrica e seu tempo fazendo isso tá não funciona o youtube tá anos já ele ele não iria deixar o esquema tão básico desse né manipular então não use para isso tá isso aqui é mais para você usar a opção loop para vários objetivos como eu disse ouvir música deixar uma trilha de fundo enquanto você tá fazendo alguma outra coisa ou até para uma narrativa de algo beleza então tá aí essa aqui foi a dica de como vocês acessarem o loop desse canal ótimo chamado respirando conhecimento né usei aqui o exemplo dele e vocês podem usar isso de diversas formas aí também espero que tenham gostado do vídeo nos vemos no próximo qualquer dúvida comentem aí também que eu tento responder vocês um grande abraço a todos nos vemos em breve e até e aí e aí